Hoje eu vou te ensinar um recurso muito útil, muito poderoso do Touch Portal que quase ninguém fala sobre. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus e hoje eu vou te mostrar um recurso sensacional do Touch Portal. Eu já venho utilizando o Touch Portal por algum tempo, tanto para controlar a live quanto para fazer a edição de vídeo. E quanto mais eu vou usando esse software, mais eu vou percebendo quão poderoso ele é. E não se preocupe, vai dar para fazer também na versão gratuita, fica tranquilo. Lembrando que eu recomendo que você adquira o Touch Portal, porque pelo preço que você paga, a quantidade de coisas que você tem é muito mais barato que o Strength Deck. Na data de gravação desse vídeo, o Strength Deck está na faixa de uns R$1.700, mais ou menos. Um Strength Deck com 15 botões. Eu não estou dizendo que ele não vale o preço. Sim, ele vale esse preço. É um produto premium, só que você consegue fazer 98% das coisas que o Strength Deck faz com o Touch Portal. E ele custa tipo R$35. É um investimento que vale muito a pena. Qual seria esse recurso tão poderoso que quase ninguém fala sobre? Então você está lá na sua live, conversando com a galera, decide trocar de cenas usando o Touch Portal, mas você acaba ficando em dúvida se a cena realmente trocou ou não. E você vai lá, dá alt tab, confere se trocou certinho. Quando você volta para o jogo, está travando, deu algum tipo de lag, algum delay, o pessoal do chat começa a dar uma reclamada. Então para você evitar esse tipo de transtorno, eu vou estar te ensinando como você pode fazer com que os botões do Touch Portal reajam às suas ações. Exatamente. É um processo muito simples. Você vai colocar um botão, quando você apertar ele, ele vai mudar de estilo, e aí você vai poder saber se realmente a cena foi trocada ou não. Lembrando que eu faço as minhas lives na Twitch toda sexta e sábado. Link na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal para não estar perdendo nenhuma dica como essa. Então vamos lá para o Touch Portal que eu vou te ensinar a configurar isso. Bom, esse aqui é o meu Touch Portal configurado para a minha página do UBS. É isso aqui que eu vejo quando eu estou fazendo live. Então aqui eu tenho todas as minhas cenas. Eu tenho a minha cena de começando, a minha cena de gameplay, eu tenho a minha cena de pausa, essa é a minha cena de pausa. Essa daqui é a minha cena de webcam, quando eu estou começando a stream, que é essa daqui. Essa aqui é a minha cena, então quando eu estou conversando com a galera, de uma forma mais descontraída, eu tenho a minha cena de tutorial, tenho o meu microfone, e também tenho a minha cena de webcam vídeo, que é só o meu vídeo, que é essa daqui. Então vamos lá, eu vou configurar isso aqui do zero com você. Para que isso funcione da maneira correta, o UBS precisa estar aberto no seu computador. Porque se ele não estiver aberto no seu computador, não tem como o Touch Portal fazer a conexão. Ou seja, quando você começar a configurar, vai estar faltando cena, não vai estar aparecendo cena, você vai ficar, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E depois de 20 minutos tentando, era só você ter aberto o UBS desde o começo. Bom, essa daqui é aquela página que a gente criou lá no vídeo passado, lembra? Então, eu vou estar usando ela para estar te ensinando como você vai configurar. Então a gente vai criar um novo botão, e aqui do lado tem todas as ações que você pode tomar com o seu Touch Portal. E a ação que a gente tem que escolher é a do UBS. Então aqui dentro do UBS, você tem várias ações, mas o que você tem que focar é seleção de cena. Não se preocupe com esse triângulo vermelho, quando você começar a configurar. É normal, é o Touch Portal te falando, atenção, você tem que colocar alguma coisa aqui. Clicando nesse espaço em branco, você vai ter todas as cenas que estão no seu UBS. Vai ser bem diferente da minha, não se preocupe. E aqui você vai escolher a cena que você quer. Nesse caso, eu vou colocar a minha cena de webcam vídeo, que é a cena da minha webcam limpa sem nada. Beleza, eu posso colocar aqui. Cam, vídeo. Lembrando que é assim, você não precisa colocar ícones especificamente falando. Porém, fica mais legal quando você coloca ícones, porque dá um charme a mais no seu Touch Portal, entendeu? Mas você não precisa, você pode fazer só com as cores básicas, fica tranquilo. Caso você esteja procurando ícones de excelente qualidade, eu recomendo a Nerd or Die. Inclusive, eu utilizo os ícones da Nerd or Die, é só você digitar Nerd or Die, é Stream Deck e botões grátis. Você vai cair no site da Nerd or Die, você vai preencher o cadastrinho lá bonitinho, você vai pegar e baixa e pode usar no seu Touch Portal. E se caso você acabar adquirindo o Stream Deck, não tem problema nenhum, os ícones vão funcionar perfeitamente. A transição de cena aqui já tá pronta, fica tranquilo. Agora a gente vai se preocupar com a segunda aba, que é ao evento. E é assim, aqui fala, você ainda não adicionou nenhum evento, use o menu da descrição para adicioná-los. Ok, a gente vai fazer isso agora. Então a gente vai de novo lá no OBS, então aqui embaixo nas ações do OBS, se você baixar um pouquinho mais, você vai acabar encontrando essas ações que ocorrem aos eventos. É muito simples, calma, eu vou te guiar até o final. Então o que você quer aqui é colocar evento, quando a cena selecionar. Então você vai clicar, vai aparecer. Quando OBS cena ativa é, vai mudar para webcam vídeo. Até aqui, belezinha. Então pra você não ter que pegar, vir aqui e colocar de novo, o que você pode fazer é muito simples. Você vai dar um clique com o botão direito, copiar todas as ações selecionadas, colar todas as ações. E aqui o que você vai fazer nessa segunda é, is not, ou seja, não é. Então aqui a gente tá falando pro OBS, ó, quando a cena for essa, você vai fazer isso. Quando a cena não for essa, você vai fazer outra coisa, beleza? Se você acabar deixando desse jeito, não vai acontecer nada quando você clicar no botão. Não é isso que você quer. Então a gente precisa ir em outra ação. Aqui bem em cima das ações do OBS, você vai encontrar essa ação de visuais. Então a gente vai no primeiro, que é mudar a aparência do botão. E aparece essa janela enorme com um monte de opção. Calma, é muito simples. Então a gente vai alterar o ícone. E aí aqui você vem alterar o ícone com o arquivo ou com o pacote de ícones. Fica a seu critério qual você vai utilizar. Como eu baixei esse pacote de ícones da NerdDie, o Standard, ele me dá duas opções. De normal ou inverso. O que eu faço pra eu ter uma boa distinção na hora que eu tô fazendo live é, eu uso os botões normais pra quando a cena não está ativa. E os botões anormais ou inversos pra quando a cena está ativa. Desse jeito, eu sei exatamente o que tá acontecendo. E acabo de não me perder. Bom, então aqui a gente vai primeiro no inverso. Então aqui você tem todos esses ícones. São gratuitos, pode ficar tranquilo. Então a gente vai achar um ícone que a gente quer. E já que é o nosso webcam, a gente vai colocar ela estado on. Ícone do tamanho do botão. Adicionar. E você tá vendo aqui que ela jogou aqui pra baixo? Não é isso que você quer. Quando ela tá desse jeito, você quer que ela esteja ligada. Então você vai clicar e arrastar pra cima. Ou seja, até aqui você disse pro touch portal. Ó, quando o OBS estiver desse jeito, com essa cena ligada, eu quero que seja esse ícone. E agora a gente vai dizer pra ele o que a gente quer que ele mostre quando a cena não estiver ligada. O que você pode fazer é muito simples. Você vem de novo em alterar a aparência do botão, alterar ícone com arquivo. E agora a gente vai achar o nosso ícone desligado. Esse aqui é o ícone então. Então agora o que tá acontecendo? Quando a cena for webcam vídeo, o ícone vai ser esse aqui. Quando a cena não for a webcam vídeo, o ícone vai ser mudado pra esse aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer é deixar um ícone desligado padrão. E aí fica mais fácil de você se achar. E aí você vem em guardar. Então agora toda vez que você apertar em cam vídeo, que é o caso que a gente acabou de fazer, o ícone vai mudar. Eu vou te mostrar isso. Então agora eu vou apertar aqui e a gente vai pra minha cena de webcam vídeo. O ícone tem um pouquinho de delay pra mudar, mas ele acabou mudando. Agora nós já fizemos uma maneira de você pegar e mudar de cenas no OBS. E você saber o que exatamente tá acontecendo. Você pode estar falando, tá, mas como eu faço pra voltar pra aquela minha outra cena? É muito simples. Ao invés de você ter que ir lá, criar um novo botão, adicionar todos os passos, você pode simplesmente copiar e colar esse botão. É muito mais rápido, muito mais prático. Então aqui a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. A gente vai pegar daquela cena de webcam vídeo, vamos pra minha webcam stream. Então pra não ter que criar tudo de novo, a gente vai copiar botão, colar botão. Simples. O que você vai fazer agora é, você vai editar esse botão pra você não acabar caindo na mesma cena que você fez. Acontece que muita gente acaba esquecendo de fazer esse tipo de processo, ou alguma coisa não dá muito certo. E fala, meu Deus, o que que deu errado? E pega e faz tudo zero porque não configurou certinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o ícone pra gente não se confundir. Então eu coloquei esse ícone aqui de cena 5, vou mudar o nome. Então agora a gente vai pra cena de evento. Então aqui a mesma coisa, quando a cena ativa for webcam stream, a gente quer que atere o ícone também. Então a gente dá dois cliques aqui em cima dessa parte roxa, vamos alterar o ícone. Então agora você vai escolher o ícone que você quer que apareça quando a cena estiver ativa. No meu caso eu escolhi esse ícone, porque é muito mais fácil de eu me achar na hora da stream. E quando a cena não estiver ativa, eu quero que seja o ícone original. Lembre-se sempre de sempre colocar ícone do tamanho do botão, pra ele ficar bem grande e você acabar enxergando ele melhor. Então agora a gente vai fazer de novo. A gente vai pra webcam vídeo e depois pra webcam stream. Webcam vídeo, a gente vai pegar e vai pra nossa cena de webcam stream. Viu como mudou? Agora eu tenho certeza absoluta de que eu estou na minha cena de webcam stream. Essa mudança de ícone é muito simples, mas muito útil na hora da sua stream. Então se você tem um monitor só e não quer ficar dando o hot tab toda hora, usando o touch portal você consegue saber o que está ativo e o que não está ativo. Então agora eu vou te mostrar uma coisa. O que eu estou gravando agora com o celular é a minha tela do touch portal. Eu vou passar pra minha cena de gameplay. Você percebe que o ícone mudou e você vê que eu tenho outros dois botões aqui embaixo. Uma cena é a minha webcam normal e a minha webcam com uma máscara. Então, webcam. Então você já me vê aqui agora com esse layoutzinho. Se você quiser conferir isso ao vivo, twitch.tv barra ganda x, link na descrição do vídeo, toda a sexta tab. E vamos supor que eu queira algo um pouco mais diferente. Então eu venho aqui, desligo a minha webcam e ligo a minha webcam com máscara. Percebe que o ícone mudou? E agora a minha webcam com máscara está aparecendo. E agora eu vou estar te mostrando como eu fiz isso na minha página do OBS do touch portal. E agora eu vou estar te mostrando como é que eu fiz isso. Independente de qual das duas sejam, essa daqui é a minha webcam com aquela overlay em volta, aquela bordinha com o meu logo embaixo. Então é o que eu disse pro touch portal. Eu quero que alterne para a cena de live a fonte NSWebcamGroup. Ou seja, é a minha webcam com a minha borda de webcam em uma cena só que eu ensinei como fazer isso no vídeo. Trucos para o OBS que todo o streamer vai saber vai estar linkado aqui no card. Agora a gente vem para a aba de ao evento. É muito simples. Ao invés de você selecionar cena ativa, você vai selecionar fonte ativa. É muito tranquilo. O processo é basicamente o mesmo. O de cena selecionado está aqui e a visibilidade da fonte está logo embaixo. Tranquilo, muito fácil. Então quando a fonte NSWebcamGroup estiver visível, essa ação irá alterar o ícone para essa webcam verde. Quando essa mesma cena se tornar invisível, vai alterar para esse outro ícone. É muito simples. E caso você queira estar utilizando isso para quando a sua stream estiver ocorrendo ou a sua gravação, o processo é basicamente o mesmo. Você vai pegar, vai achar a ação de gravação e de streaming. Coloca as duas separadas para não dar nenhum tipo de problema. Você vai colocar ao evento, vai selecionar os eventos que você quer, vai alterar o visual deles para fazer o que você quiser. E aí toda vez que você apertar, você vai saber se está começando a sua stream, se está parando a sua stream, se está começando a gravação, se está parando a gravação. É muito simples, muito fácil, muito útil. Esse é um recurso muito útil do Touch Portal. Eu sei que vai te ajudar muito na sua próxima stream. Lembrando que eu faço stream a toda sexta e sábado na Twitch. Link na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal para não estar perdendo mais nenhuma dica como essa. A gente se vê na próxima. Até mais. E uma boa stream. Tchau. 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 Tchau.